Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se você é de casa, vamos para mais um vlog? Hoje é domingo e eu finalizei o último vlog falando sobre o meu sapato que eu ganhei. Quem assistiu o vídeo que eu falei sobre... Eu sou compulsiva, né? Li um e-mail de uma amiga e contei um pouquinho da minha história. E eu comentei nesse vídeo que eu... A Bela tá aqui. Que eu só tinha um sapato e eu estava muito feliz com ele. Aí eu fui para minha mãe e quando eu cheguei lá, assim que eu entrei, eu vi um saco no chão. E tinha dois sapatos dentro desse saco. Aí eu olhei assim, aí... Que é isso aqui? Aí... Nem fui lá, né? Minha mãe sempre é alguém que leva as coisas para doar, que não quer mais, tudo. Aí depois eu fui pegar o saco e tinha um sapato lá que deu no meu pé. Eu calço 38, então é um número grande. Da minha mãe, todo mundo calça um número pequeno. Quando eu potei o pé no sapato, deu em mim. O Rubi tá chorando, vai lá, olha aí, vai lá. É louco. O Rubi vai olhar ele, ele acordou agora. Tá na rede. Ó, vai gritar. Aí... É... Olha, nem é choro. Peraí que eu vou pegar ele. Tá aqui ele. Tá aqui ele. Ponto. Que ruim de ficar, meu amor. Ele se exame. Olha bem, vai. Deixa ele. Aí quando eu coço o sapato, deu no meu pé. E é muito bonitinho e bem novinho. Tá super novo, sabe? Desde que a pessoa usou uma vez e não quis mais. Agora eu não posso nem mostrar, que eu vou ver, tá aqui no meu braço. Eu cortei... A Bia vai mostrar aqui. Ó. Ele tá me furando. Pronto. Vai. Eu tô lá na cozinha fazendo... Tava, né? Até o Rubem acordar. Fazendo o doce. De banana eu vou começar. Cortei a banana. Fazer vídeo agora. Tá... Ou faz com o Rubem no braço, ou não faz. Eu queria gravar um vídeo ontem, que foi sábado e não consegui, porque ele não deixou. Vamos lá pra cozinha. Vamos comprar roupa pra essas duas pessoas, que estão sem roupa. Estamos do Central Fashion. O cara dela já levou uns carão, já falou que ficou errada. E o Rubem tá aqui. Também já se zangou. Eu, a rede e o Rubem. A gente já foi lá. A gente foi rapidinho mesmo. Foi menos de duas horas. E deu tudo certo. Foi uma correria, eu nem consegui gravar nada. Porque andar com três meninos e com Isaías não é fácil. E lá tinha muita gente. Pra ser domingo, tava lotado. A gente tá aqui na casa da minha mãe, que a gente vai almoçar. E tá os meus primos aqui. Tá uma bagunça, uma de menino. Quando tiver em casa, eu falo mais. Vou fazer um vídeo especial. Com as compras que a gente fez. Eu não cumpri nada pra mim. Foi só... Hoje foi o dia dos meninos. A outra vez foi o dia do Rubem, né? Que foi o enxoval. E hoje foi o dia dos meninos. Os pais sempre ficam por último. Se der. Quando der. Né? Então eu vou lá. Tá mal zoada aqui. Não dá pra conversar não. Chegamos do culto. Jantamos lá na minha mãe. E... Onde é que eu tô? Na cozinha. Fazendo o doce que eu ia fazer de manhã. E não fiz. Vou mostrar como é que tá aqui. Tá cozinhando já. 5 bananas, 2 xícaras de açúcar e 1 de água. Aí eu vou mexendo até ficar vermelho. Quando tiver pronto eu volto. Senão vai demorar bastante. Demora um pouquinho, tá? Ficou uma delícia esse doce. É a cara da minha avó. Ela sempre fazia quando eu era pequena. Fica show de bola. O Ruben tá dormindo. Os meninos estão lá dentro. Mas é isso. Tchau. 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 Obrigado.